Já há mais tempo, você sabe que nosso conteúdo, eu costumo também falar que é a vida como ela é. Não que o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. Esse dinheiro que você está investindo é como uma semente. Você está lançando... Bem-vindo à comunidade Márcio da Amazon, uma plataforma exclusiva para os membros da comunidade. Aqui você encontrará o guia definitivo para aprender a vender na Amazon do zero e entender todo o ecossistema. Você terá lives, vídeos exclusivos, bônus e documentos disponibilizados em PDF. Você também poderá deixar as suas opiniões e comentários após assistir os vídeos. Também temos mentoria para os alunos da comunidade, onde você poderá ao vivo tirar as suas dúvidas com o Márcio. Tudo isso e muito mais. Acesse a nossa plataforma e venha fazer parte da comunidade Márcio da Amazon. Primeira coisa, vai deixando seu comentário aí, ok? Que é bem legal. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar é o que nós vamos aprender hoje. Sabendo que hoje é um domingo, é um dia que já tivemos um descanso. Estamos agora preparando para realmente finalizar o dia. Para poder reiniciar a nossa semana no dia de amanhã. Então hoje, prometo te falar sobre... Olá Bruna, seja bem-vinda. Por onde você começa, ok? Por onde você começa. Quanto é que você precisa para trabalhar na Amazon. Quanto é que você pode ganhar na Amazon. Vou te entregar uma calculadora que vai te ajudar você a fazer projeção de ganhos, ok? Depois eu vou te mostrar uma coisa muito incrível que nós estamos criando. Que é uma central de negócio para analisar o passo a passo do teu negócio. E depois perguntas e respostas. A gente vai estar lá no Instagram depois de perguntas e respostas. E no final, já te chamei. Você já tem o link para que você possa estar junto conosco na próxima semana. Analisando o produto por 60 segundos? Por quanto tempo, gente? Por 30 segundos, tá certo? Vamos lá. Então vamos lá. Partindo do princípio. Primeira coisa, eu queria que você me respondesse aí num comentário. Diz aí para mim, por favor. Aqui aí a vida como ela é. Você acredita, mas seja bem sincero. Que o trabalho online, ele se parece mais com o quê? Com a foto 1, com a foto 2, com a foto 3 ou com a foto 4? Vamos supor que você tem essas 4 opções aí e me diga, por favor. O que que se parece mais com a vida do trabalho online, né? De um empreendedor online. O que que se parece mais? É o 1, o 2, o 3 ou o 4? Me diga aí, por favor. Que aí você vai entender o que eu quero partilhar contigo nesta noite, tá certo? Opa, o que que eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4. Deixa aí um comentário aí, gente. Como é que se parece mais a vida aí do empreendedor? Bem, 1, 2, 3 ou 4. Olha só. Bem, normalmente nos é vendido e nós gostamos, por causa do nosso subconsciente, que nós gostamos de fazer o mínimo esforço necessário para termos uma resposta, uma atividade, é nos vendidos que você fica sentado na praia e você bota a mão na sua cabeça e você aperta dois botões e começa a entrar dinheiro no seu computador. Geralmente as pessoas saem de lindos carros e dizem que estão ganhando dinheiro ou estão em lugares paradisíacos e estão falando que ganha dinheiro. Ou estão sentados com os amigos, conversando e numa conversa de uma risada para cá, de uma piada para lá e estão ganhando dinheiro. ou quem sabe num churrasco e apertam um botão no computador e estão ganhando dinheiro. Bem, você que me segue já há mais tempo, você sabe que nosso conteúdo, eu costumo também falar que é a vida como ela é. Não como nós gostaríamos que ela fosse, mas como ela é. E para você ter sucesso, resultado, você vai precisar interiorizar que é a vida como ela é e não aquilo que você achou que deveria ser e nem como um vídeo no YouTube está te sugerindo. Então, em primeiro lugar, uma conscientização que é extremamente importante para o nosso sucesso. Porque, segundo Albert Einstein, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Ai, segura essa aí. Aguenta aí que eu não estou batendo não. Estou só, eu tenho uma responsabilidade contigo. Estou só clarificando as coisas para você, para que você não venha se iludir, perder o seu tempo e o seu dinheiro em um projeto que você, depois de alguns meses, você acaba vendo como um falhado. Bem, na verdade, o projeto não é, mas é preciso que você entenda de que o trabalho online é um trabalho como qualquer outro, que requer uma dedicação como qualquer outra e que dá os resultados como qualquer outro, ou melhor, dá resultado melhor do que qualquer outro, está certo? Então, o único lugar que o sucesso vem antes é realmente no dicionário, está certo? Bem, vamos lá então. Então, Márcio, o que eu preciso para começar, Márcio? Quanto é que eu preciso para eu poder começar? Bem, quanto é que você precisa para você poder começar? Bem, vamos lá. Para você começar o seu trabalho na Amazon, você vai precisar, e aí vai, da realidade de cada um de vocês. Muitas vezes as pessoas não falam isso, mas eu quero entregar para você aqui mesmo de mão beijada ou de frontalmente, porque acredito que essa live, ela vai ser um separador entre as pessoas que estavam meio animadinhas e as pessoas realmente que vão ter sucesso. Então, presta atenção. Para você ter sucesso, para você poder começar a trabalhar na Amazon, você precisa ter capital, precisa ter dinheiro. Sem dinheiro, você não começa. Desculpa se pode ser um pouco duro, mas sem dinheiro não começa. Para você começar, você precisa de dinheiro. É claro que você não vai precisar de um valor estratosférico, mas não dá para ganhar dinheiro sem você investir. Porque o trabalho na Amazon é muito parecido com que você montasse uma loja no teu comércio tradicional. Você vai ter que comprar o produto, você vai ter que vender o produto, e a diferença do preço que você comprou para o preço que você vendeu é aquilo que vai fazer você começar a ganhar dinheiro, ok? Então, em primeiro lugar, tem que ter dinheiro. Ah, mas agora que vem a pergunta. Quanto de dinheiro que eu preciso? 5 mil, 10 mil, 50 mil, 200 mil? Quanto eu preciso para poder começar? Bem, para você poder começar, eu quero te dar aqui algumas dicas extremamente importantes que tem que fazer sentido para você. Mas eu posso começar com o quanto? Bem, você pode começar com 200, atenção que eu vou falar em libras, tá? Se você está vendo no Brasil, você precisa fazer uma conversãozinha. Você pode começar com 100 libras, 700 reais, 1.500 reais, 2.000 reais. Você pode começar com um valor bem baixo. Só que, toma atenção de que você nunca vai ter sucesso se você começar com um valor baixo e você vai ficar rico. Não faz sentido isso, tá? Não faz sentido você colocar 100 libras e depois de você colocar 100 libras, você no segundo mês está ganhando 10 mil. Não faz sentido isso, porque se você coloca 100 libras e se essas 100 libras, num caso fora da curva, você ganha 100% em cima das 100 libras, você ganhou 200 libras. O teu lucro é 100 libras. Agora eu te pergunto, com 100 libras você muda a tua vida? Tua vida mudou completamente? Claro que não. Então, é muito importante você ter o pé no chão, ok? Para você entender quanto... Mas quanto é que eu consigo começar? Com 100 libras você pode começar sem problema nenhum. Só que eu tenho aqui três cenários que eu queria partilhar com você e você veja se faz sentido para a sua realidade, tá certo? Três cenários. Bem, o primeiro cenário... Peraí, deixa eu ver se consigo fazer aqui uma mudança aqui, ó. Rapidinho que está me atrapalhando aqui. Deixa eu ver se deu certo. Peraí, só garantindo aqui se deu certo. Ok. Bem, o primeiro cenário... Acho que sim, deu certo. Bem, o primeiro cenário é o seguinte. Você inicia com 300 libras. Mas, mas eu só tenho 200. Você pode iniciar com... Mas, só tenho 100, ok? Você vai iniciar. Peguei aqui um valor padrão. 300 libras. Você vai iniciar com 300 libras. Vai investir 300 libras em produtos, ok? O que acontece? Você colocou 300 em produtos. Um cenário ideal. Depois, no mês que vem, você ao invés de tirar, você coloca mais 100. Se fizer sentido para você e você tiver essa estrutura. Então, você começa com 300 e você no mês que vem você bota mais 100. Depois, no outro mês, você coloca mais 100. Você, o que você está fazendo? Você está criando um capital de giro de produtos dentro da Amazon. E aí você vai começar a crescer de uma forma absurda. Tá certo? Então, o primeiro cenário é... Você coloca um capital. No mês seguinte, se você tiver condição do seu trabalho que você está realizando, você vai investir. Vai injetar mais capital para você poder aumentar a quantidade de produtos. E você poder vender mais. Aí você vai ganhar dinheiro. Porque... Primeiro cenário. Segundo cenário. O primeiro cenário é o melhor de todos. Você começa com o valor. Sempre você vai colocando mais dinheiro porque vai fazer a tua loja aumentar a tua quantidade de produtos. E certamente você vai poder vender melhor. Certo? Segundo cenário. Segundo cenário seria o seguinte. Investir. Você começa, por exemplo, com 500. Mas pode ser 300? Pode ser 300. Pode ser 200? Pode ser 200. Você começa com 500. Isso é muito importante. E depois você esquece esse dinheiro. Como assim? Você botou 500. Eu vou mostrar na prática daqui a pouquinho. Os juros compostos. Que é o quê? Você coloca o dinheiro. E depois o dinheiro que você ganha de lucro. Você reinveste. E você vende. Você reinveste. Você vende. E reinveste. Ou seja, o dinheiro fica lá dentro multiplicando. Já, já. Segura aí que eu vou mostrar. Você vai entender claramente como é que funciona. Tá bom? Então o primeiro é. Você coloca o dinheiro. E depois você vai colocando mais dinheiro. E você vai crescendo. Segundo é. Você investe. E você não mexe. Deixa lá. Terceiro cenário. Pode ser a sua realidade. Ah, Márcio. Mas eu tenho pouco capital. Vou precisar também tirar. Porque eu não vou conseguir. Só colocar. Maravilha. Pronto. No terceiro cenário. Você coloca o dinheiro. Quinhentos. Duzentos. Cem. E você. Para você tirar. Você nunca pode tirar mais do que a margem do teu lucro. Porque senão você vai ficar sem alimento. Porque esse dinheiro que você está investindo. É como uma semente. Você está lançando a semente. Vai ter que deixar ela crescer. E ela começa a crescer. Torna-se uma árvore muito frutífera. E você vai colher dos frutos. Faz sentido? Isso é extremamente importante. Porque se você não entender isso. Você vai perder muito tempo. Mas quanto é que eu preciso? Duzentas libras. Sem libras. E aí o que você tem que fazer? Deixa o dinheiro lá. E depois que você deixar o dinheiro lá. Você vai ver que ele começa a crescer. Tá? Não se preocupe. Agora a próxima. Música Tchau. 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 Tchau.